E aí, para o dia de hoje, a gente convidou um amigo meu que eu prometi para ele que não ia falar mal, que é só elogiar, que é para garantir também, que é o Porchat, acho que ele está escondido. Está aqui. Fábio, senta lá para você fazer, agora, essa é a sua vida. Bom, é um stand-up sentado. Bom, o Fábio, a gente se conhece há um tempo, a Zoga trabalhou recentemente, agora, estivemos mais próximos, felizmente. E eu acho que tem uma coisa bacana nessa história toda do Fábio estar aqui, que é o fato de que ele vem, ele vai contar um pouco disso, de uma história de teatro, ele morou, é que agora morou em São Paulo, foi para o Rio, onde ele fez escola, fez a Cal, mas tem uma trajetória que está ligada à internet, à televisão, ao teatro. E da maneira como essas coisas acontecem, o Fábio escreve, ele atua. Essa noção que talvez as pessoas tenham um pouco, também, preconceituosa em relação ao stand-up, eu não tenho, eu acho que todas as manifestações artísticas, a gente tem que olhar para elas, pelo que elas vão dizer para a gente, e não por a gente rejeitar algum tipo de forma, ou algum tipo de expressão. Também em relação ao humor, em geral, eu acho que tem duas coisas que põem as pessoas na defensiva. Primeiro, que é o sucesso. Então, as pessoas com humor, como o humor tem uma capacidade popular muito forte, o sucesso, as pessoas falam, ah, está rico, mudou de lado, se deu bem. E aí, parece que tudo que a pessoa está dizendo perdeu o significado. E tem um outro lado do humor, também, que quem trabalha com isso sabe, tem também o preconceito, que é, assim, quando se lida da tragédia, se lida com os assuntos nobres. E com a comédia, a gente lida com os assuntos baixos. E já que é baixo, parece que isso não tem valor. Parece que tem que ser colocado de lado, como se isso não fizesse parte da vida. Então, a existência de um curso de humor nessa escola, que é o menos identificado no mundo, quando a gente faz intercâmbios e fala, tem um curso de humor, curso do quê? Dos outros todos dá para entender, mas o de humor, ele é realmente um título vago. E aí, é mais difícil de localizar. E eu acho que é legal ter o Fábio aqui, exatamente porque ele pode expressar um pouquinho do que são esses dois lados, desse preconceito que as pessoas têm. Ah, o preconceito parece que você está sendo rançoso e chato. Ah, não seja preconceituoso. E até a parte do humor vive do preconceito, a gente vai falar um pouco. Eu acho que o Fábio acaba falando um pouco disso também. Dessa questão do politicamente correto, como isso está funcionando. Que para mim é só um eufamismo de moralismo. Da maneira como as pessoas não aceitam uma proposição estética que a atinja. Porque a arte não é feita para acomodar, ela é feita para provocar, entre outras coisas, ela tem como função a provocação e desestabilizar um pouquinho a estrutura social da maneira como ela está estabelecida. Senão a gente deixa a sociedade como está e não ria dela. Mas a gente vai rir da sociedade em vários aspectos. Então, é muito bom quando a gente pode dialogar sobre isso e falar, inclusive, sobre esse aspecto que é predominante no pensamento contemporâneo, que é a questão do politicamente correto. E o Fábio também precisou contratar bons advogados. Então, eu depois dou até alguns conselhos para ele. Por enquanto, eu estou na frente em quantidade de processos. Mas, principalmente, porque eu sou mais velho. Enfim, vou deixar a palavra com o Fábio Pochá, agradecendo muito a presença dele. Ele bateu, chegou cedo, acordou cedo, veio, pegou a mãozinha. Eu bati pique aqui em São Paulo para essa conversa. E eu queria agradecer muito ao super artista, multitalentoso, que eu admiro muito e que eu tenho o orgulho de que esteja aqui na SP falando com a gente. Valeu. Vou tirar a cara dela. Vou tirar a cara dela. Tudo bem, gente? Beleza? Cedo, né, menino? Tá tudo bem. Fazer humor de manhã é difícil, mas de manhã é que a gente vai falar. Bom, antes de mais nada, também é um prazer estar aqui, de verdade, estar falando com a galera de teatro, da escola de teatro. Eu, só para fazer um breve currículo aí meu, eu me formei na CAL, na Casa das Artes Aranjeiras, lá no Rio de Janeiro, no curso de profissionalizante. Agora a CAL já tem até faculdade e tal, mas na época era o curso de ator profissionalizante que a gente tinha lá. Eu morei em São Paulo, eu sou carioca, mas eu morei em São Paulo de 19 anos, então assim, porra, sou do bem, sou do caralho, sou do caralho. Vamos juntos, pegamos o trânsito na mesma onda. E morei aqui 19 anos, eu estudei na mesma escola da primeira série até o terceiro colegial. Eu nunca quis ser ator, não era uma vontade que eu tinha. Fazia teatro na escola, mas assim, muito mais como hobby, como uma forma de, ah, vamos fazer teatro e tal. E não enxergava, meu pai um dia falou, falou para mim, ele falou, nossa, era muito nítido que você ia ser ator, quando tinha aquelas peças na escola, todo mundo fazia, todo mundo era horrível e você também era horrível. Mas você era horrível com gosto, você ia na frente, era horrível assim, com propriedade. Então ele falou, nossa, tem alguma coisa ali que ele quer, me é divertido de entender isso, né? Que eu mesmo não tinha me tocado, eu não tinha percebido como eu gostava de ser horrível ali, sabe? E aí, eu entrei para a faculdade de administração aqui em São Paulo, SPM, fazendo administração e marketing. Eu fiquei um ano na faculdade e aí, quando eu comecei a escrever, apesar de não gostar de escrever, eu odiava escrever, eu adorava ler, sempre li muito e tal, mas eu achava escrever muito chato. Eu sempre na escola, na redação, volta aos pés, sempre na São Speres, eu achava um inferno aquilo. Eu escrevia cinco linhas, a pessoa, não, tem que ter 15. E eu ia enrolando, enchendo, eu ia, você pode chegar, e sabe quando você responde, por que que o Brasil foi descoberto? Eu sei, o Brasil foi descoberto, é que você já ganhou uma linha, né? Então tem um pouco isso, então eu ia muito nessa onda. E aí, eu comecei a ler um cara que eu gostava muito, que era o Veríssimo, e lia muito os contos do Veríssimo, e um dia, do nada, eu falei, eu acho que eu vou escrever um troço igual esse aqui, quer dizer, igual no sentido de, acho que eu sei do que que ele está falando, o clima dele. E resolvi um dia escrever um troço, isso ainda na faculdade, aqui é administração. E aí, a faculdade, eu comecei a imitar os normais, para adorar os normais, eu gostava muito dos normais, eu comecei a escrever textos dos normais, para mim. Quer dizer, começou a ter que sair de mim alguma coisa, e eu interpretava o Rui e a Vani, porque, para mim mesmo, também, eu não tinha uma Vani para mim, então eu tinha que fazer a Vani para levantar. E quando eu tinha alguém que falava, ah, eu leio com você, mas não, você não sabe o tom, deixa que eu faço. Porque a piada, você vai estragar a piada, e eu nem sabia o que era isso exatamente. Mas eu sabia que a pessoa ia estragar a piada. E aí, eu comecei a fazer o Rui e a Vani, eu fazia o Rui e a Vani de um lado do outro e tal. E comecei a fazer na faculdade, com os amigos, aí no intervalo, eu começava a fazer, e foi grupos, eu ia fazer de grupo em grupo, assim. E as pessoas falavam, nossa, eu já vi esse episódio, eu adorei. Eu falei, não, você não viu, porque foi eu que escrevi isso. Eu falei, como assim? Eu vi, não, é meu, o material e tal. E aí, eu comecei a me apresentar no auditório da faculdade, aí fui apresentar jogos universitários, não sei o que. E aí, eu lá, e fazia uma imitação do Maluf, que por algum motivo eu sabia imitar o Maluf. E não sei, mas eles aprendiam a imitar o Maluf. Engraçado, e bom, né? A gente se livrou, a ver com o demônio, certo? Desocisei. Mas eu fazia coisas meio malucas, eu imitava a Monga também. Aqui é a Monga ou a Conga? Conga é no Rio, né? Aqui é a Monga, a mulher gorila, sabe? É, durante o dia. E aí tem uma voz, ela trava a Monga. E eu fazia a Monga, e era uma coisa curiosíssima, eu lembro disso. Esse eu ainda faço, isso é divertido. E eu subia na mesa e tal. E aí, eu já estava meio enlouquecendo, né? Eu já estava entrando na onda de que eu ia virar ator assim, mas sem ainda perceber. Eu fiz o curso também meio pré-profissionalizando, sei lá, do INDAC, de ator aqui em São Paulo e tal. Então, eu já estava meio que entrando numa onda. Foi quando a faculdade foi assistir ao programa do Jô, e os meus amigos falaram, ah, vai lá assistir o programa do Jô, de repente você mostra pra ele esses textos, os eventos normais e tal. E eu falei, então tá. Resumi, levei os textinhos na mão, fui nas... E eu comecei a assistir o Jô, entrevista daquela gente. Falei, eu vou entregar isso aqui, o Jô vai jogar fora, o Jô não vai nem ler isso aqui, vai dar um inferno. Eu falei, você quer saber? Eu vou pedir pro Jô pra fazer lá na frente. Aí, será? Ah, eu peguei um papel ali na hora e escrevi Jô. Eu tenho uma meditação dos normais, minha própria autoria, eu quero poder fazer aí na frente. Aí, quando eu intervalo da gravação, eu fui lá na frente e dei um bilhete pro Jô, a produção ficou meio louco, voltei pro meu lugar, o Jô leu. Aí, o Jô leu aqui, ele começou a gravar o programa, eu não percebia, ele falou, bom, eu recebi aqui o bilhete do Fábio, isso, o Fábio, então, vem pra cá, introdução pro Fábio. Aí, a banda começou a tocar, eu fui lá pra frente, aí, notei que tava rolando. E aí, ah, que loucura, o Jô entrevistou, eu falei, não, os normais, ele falou, então, beleza, o palco é seu. E aí, eu comecei a fazer aquela meditação, que eu já fazia muito na faculdade, então, o texto já tava completamente decorado, então, eu já tava tranquilamente fazendo, fiquei nervoso, obviamente, mas, mais que nervoso, me deu um quente, assim. Eu fiquei com vontade de fazer aquilo aí, comecei a fazer, comecei a fazer, e sabia que as pessoas, eu achar que não era o que isso, porque eu fazia um, depois fazia um, depois fazia um, depois fazia um. E aí, foram os 30 segundos mais difíceis da minha vida, porque rolou um silêncio total nos 30 segundos, aí, comecei assim, aí, a plateia começou a rir, a banda começou a rir, o show começou a rir, quando eu vi, tava todo mundo rindo, e foi realmente nesse momento, quando tava todo mundo rindo, eu lembro de eu fazendo, eu já sabia o que fazer o testamento, eu saí meio de mim, pensei, caralho, é isso que eu quero fazer na minha vida, porque eu senti, que era aquilo, eu ia fazendo, virando, e falo, caralho, as pessoas tão rindo, eu sabia que elas iam rir, porque eu escrevi isso, e aí, naquele momento, me caiu uma ficha gigantesca, e eu falei, é isso que eu quero fazer pra sempre, e aí, terminou, o João Parabéns, que é divertido, eu voltei no meu lugar, e, um mês depois, eu tava morando no Rio de Janeiro, eu saí daquele dia, e fui pesquisar, escola de teatro, faculdade de cinema, coisas, e ir pro Rio, eu não tinha, tanto não tinha noção, do que era ser ator, que eu resolvi ir pro Rio, pra ser ator, quando é verdade, porra, São Paulo é muito, é muito mais escola, é muito mais grupo, e não, e não é um puxar-saquismo, não é, porque realmente é, obviamente que eu fui com uma cabeça imbecil, de que era globo, é isso que foi a minha cabeça, de jovem, que era o ser ator, que é a cabeça de muito jovem, que pensa isso, mas pra mim, foi maravilhoso, dentro do Rio, porque eu não pensei, absolutamente, ninguém no Rio, conhecia minha avó e minha tia, que não tinha exatamente, influências, pra me ajudar, e foi muito bom ter lá, porque eu larguei tudo, então foi bom, porque eu acho que se eu tivesse ficado aqui, eu ainda ia ficar com o ranço, dos amigos daqui, da família daqui, querendo, me infernizando pra fazer outra coisa, vai, continua na faculdade, faz um curso, então foi bom ter jogado tudo isso fora, e ter saído daqui, e indo pro Rio, e começado a fazer, é porque eu tinha tanta certeza, que era isso que eu queria, que as pessoas falam, mas você não quer trancar a faculdade, porque não faz o menor sentido, é, como se falar, se eu não quer abrir uma firma, de contabilidade, eu não perguntei, e aí eu larguei tudo, de verdade, fui pra lá, entrei na Cal, e entrei numa faculdade de cinema, também lá, é, só que a Cal era de noite, terminava meia noite, a faculdade de cinema, às sete da manhã, na barra, tipo, como se eu fizesse uma faculdade, Alphaville, então assim, era muito, chegar em casa, eu chegava na pilha, eu dormi duas da manhã, então obviamente, depois de seis meses, a faculdade foi embora, pra sempre, e eu fiquei na Cal, e aí na Cal, o que eu achei muito interessante na Cal, é, eu comecei a me juntar com gente, é, com pessoas, primeiro que foi uma alegria, porque, você ser heterossexual, numa escola de teatro, é muito bom, porque, cara, eu botei em dia, toda a minha adolescência, nerd, que eu não pegava ninguém, eu fui fazendo uma rapa, tão boa, foi uma alegria, uma confirmação, de graças a Deus, mas, mas, além de me divertir, a valer, eu fui encontrando pessoas, eu fui me juntando com pessoas, eu me formei na Cal com o Paulo Gustavo, é, me formei na Cal com o Marcos Magela, que faz o Porta dos Fundos, com a gente lá, é, então fui encontrando pessoas, e a escola de teatro, foi, vai te incentivando muito a, a estudar, a fazer, a pensar, a se juntar, então foi importantíssima essa minha, essa minha calma, aí, para eu entender todo mundo, e para eu começar a escrever, porque, eu acho que isso é uma das coisas, que a gente aqui não tem muito, né, aquele Pai do Pau Brasil, é um país que não lê, é um país, né, até pouco tempo atrás, de muitos analfabetos, hoje em dia, de muitos ainda, mas, enfim, é um país que não dá muito valor à leitura, à escrita, as pessoas não sabem exatamente que, aquilo que a senhora Vena teve, a grande família, a pessoa acha que é o, é o Linneu e a neném que falaram aquilo, ninguém acha que tem 20 redatores por trás daquilo, bolando, pensando, as pessoas não tem essa noção, de verdade não tem, né, então, escrever foi uma coisa que eu descobri, que eu conseguia fazer, e que eu fui me, me forçando a fazer cada vez mais, então, nessa época de escola, eu tive realmente a sorte, de não precisar, estar trabalhando, para me sustentar, porque minha tia, lá no Rio, minha tia e meu tio, me deram casa, comida, roupa lavada, então, eu tive a chance, mas, ao mesmo tempo, eu não joguei isso fora, eu ficava escrevendo, então, durante esse período de escola, eu fiquei escrevendo muito, esquete, esquete, esquete humor, que eu fazia, com o Paulo, lá para a galera, fazia, mas, o que eu fazia na faculdade, com os normais, eu comecei a fazer, com os meus esquetes, comecei a fazer, lá, e me apresentar, e começar a descobrir, diferentes lugares, e diferentes ondas, assim, na escola de teatro, vários professores, tem de tudo, tem gente maravilhosa, que você vai levar para sempre, professor que você acha, uma fraude completa, e, é, o Hugo e tal, mas, de um modo geral, é, também fui me apegando, aos professores, que eu me identificava, e gente que eu, que eu queria levar para a vida, assim, é, então, fiz grupos de estudo, grupos, vejam, tem duas pessoas que eu achava legal, do meu grupo, que estava interessado, fazer bem, e o professor, eu falei, então, todo sábado de manhã, a gente vai se encontrar, para falar sobre, para eles me darem coisa, material, livro, e nunca pensando só em comédia, né, porque, eu não gosto muito, de ficar só em uma coisa, assim, então, pensando de um modo geral, claro, que eu fui notando, que eu tinha uma pré-disposição à comédia, e que as pessoas riam de mim, então, é claro, que eu fui sacando isso, e, e, eu adoro rir, e adoro fazer rir, também, então, eu fui me aproveitando disso, e tentando me aprofundar, nessa coisa da comédia, mas, mas, de um modo geral, falando de tudo, e eu conheci uma diretora, na Cal, que é a Selina Sodré, que é uma diretora carioca, bastante importante, no cenário carioca, e tal, que ela é, a direita, cabeça, é, 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 uma coisa assim, barra, então, é, eu comecei no teatro físico, de ação física, comecei a perceber que aquilo que era um teatro de verdade, não aquelas maruquices, que a gente vê em 90% das peças, que a gente assiste, e faz, ah, não, por que eu estou vendo ele interpretar assim, ele fazendo teatro, e dá muito, lá, eu dou um ódio, quando eu vejo um povo, eu assisto uma peça, as pessoas estão fazendo teatro, sabe o que você vê, a pessoa, sabe a pessoa, que para assim, sabe isso, no teatro, é uma pessoa que só anda e para assim, por que você parou assim, gente, só no teatro, a gente para assim, né, é, e procura, e finge, finge que está procurando, é muito ruim, para ver se o ator é bom, fala para ele, procura uma coisa, ele fica assim, ele faz, é horrível procurar coisa, mas, aí eu vendo essas peças, e com a Celina, eu fui entendendo um tipo de teatro, que eu acreditava, que era de verdade, onde tinha o entrega, onde tinha ação física, onde tinha, é, memória, onde você via no corpo, a pessoa de verdade ali, isso é muito importante, até para mim, a comédia, é, saindo da escola de teatro, me formei em 2005, na escola de teatro, é, então eu conto que minha carreira começa, é assim que eu me formo, é, em 2005, e eu estrei uma peça, com o Paulo Gustavo, lá que eu escrevi, era o Oito Esquete de Humor, é, em Chaline Fraturas, que a gente se reuniu, dois meses depois que a gente se formou, a gente estreou essa peça, que foi um fracasso, um retomante, mas foi, mas a gente ficou um ano em cada, foi até legal, assim, a gente conseguiu, mas tivemos críticas pavorosas, a Bárbara Leodora fez uma crítica, que eu me orgulho muito, que ela falou, o Fábio Cochal e o Paulo Gustavo fazem o que o gênero travesti já consagrou, mas era uma peça muito divertida, era um esquete muito divertido, a gente adorava fazer e tal, e foi muito bom, porque foi instigando, foi através dessa peça, que daí eu fui chamado para escrever, é, para a Globo, e o Paulo foi fazer, o Minha Mãe é uma peça, a peça dele, enfim, mas de um modo geral, aí sim, eu conto com a Celina, porque eu digo isso, porque foi uma professora da escola, é, que eu me encontrei, e eu passei a fazer parte do grupo dela, que chama Estúdios Três Lados, que hoje a gente é sócio nesse estúdio, a gente tem uma casa na Lapa, é, onde é a sede da companhia, e onde as montagens acontecem, e são todas peças, zero comédia, só peça de, de ação física, e pessoas fazendo, e chorando, e sentindo, e, e, parado, e muito assim, é, mas eu comecei a entender, que esse tipo de coisa que eu achava, que eu acho, que é de verdade, que eu tenho certeza que é de verdade, eu podia também levar para a comédia, é, e eu fui assistir um cara no teatro, o Pedro Cardoso, fazendo Os Ignorantes, que é uma peça que me pegou, muito assim, porque eu falei, esse cara é ilário, essa peça quer dizer alguma coisa, e ele faz, eu assisti algumas vezes, ele faz exatamente as mesmas coisas, todas as vezes, eu falei, caramba, é, é comédia, né, comédia, tem uma sensação, a gente faz uma piada, ahhh, de qualquer jeito e tal, e aí eu comecei, como eu comecei a escrever, eu comecei a, a entender a matemática da comédia, né, por trás daquilo ali, é, tem toda uma precisão, porque, a respiração tem que ser aquela, a pausa tem que ser aquela, naquele lugar, existem coisas que são bem inexplicáveis na comédia, é, por que que algumas coisas são engraçadas, e outras não, é, não sei, as vezes eu falo, é, que, que eu, uma palavra, falo assim, ah, imbecil, ninguém ri, eu falo, idiota, todo mundo ri, por que, não sei, por que funcionou daquele jeito, então, é daquele jeito, naquela entonação, com aquela pausa, daquela forma, e é uma descoberta, né, você vai fazendo, e vai entendendo, e comédia tem uma coisa, é, mais difícil ainda, que é, quando entra o público, muda completamente tudo aquilo, que você já estava ensaiando, porque daí você tem a risada, você tem a não risada, você tem o silêncio, você tem, como é que o público está reagindo àquilo ali, que afinal de contas, é o objetivo, né, é a risada, é, mas quando você consegue aliar, a risada, com, com uma luz, em cima daquele assunto, eu acho que talvez seja, a comédia, no seu âmbito maior, assim, âmbito mais perfeito, talvez seja o que a gente busque, o tempo todo, é, o Hugo falou, muda essa coisa, boa, boa, você vê a comédia, já corta o microfone, com a Fernanda, o Montenegro não foi assim, com a Denise e Estófos, não cortaram o microfone dela, mas, é, mas de um modo geral, a, a coisa do, do, do popular, da comédia, poder chegar no lugar, de fazer todo mundo rir, parece que esvazia a comédia, né, quando o objetivo da comédia, é fazer todo mundo rir, mas quando todo mundo rir, já não é mais legal, mas se não é legal, não é comédia, tem um lugar meio esquisito, que o público reage, é claro que tem, ah, mas tem comédia muito ruim, tem coisa muito ruim, tem coisa muito ruim que eu já fiz, tem coisa muito ruim, claro que tem, como tudo, como tem tragédias, são pavorosas, como tem peças, e teatro tem uma coisa, quando o teatro é ruim, ele é muito ruim, teatro é uma coisa que é desesperador, e você não pode sair no meio, com uma constância de ver, eu saio no meio, foda-se, ah, não consigo, não consigo, porque eu adoro teatro, eu gosto de assistir, eu sinto na primeira fila, eu vou feliz, eu vou ir predisposto, eu sou a pessoa que vou para amar, então quando a pessoa, quando o teatro decepciona, é uma traicinha tão grande, então eu já estou me afastando, já não sento lá na primeira fila, já sento na quinta, já fico de longe, já sento no canto, porque, eu estou vendo aquilo ali, um dia eu assisti uma peça, e foi, sabe o que eu falo, meu pessoal é antiético, essas coisas? Foi, eu assisti uma peça, eu estou na carreira, imagina agora, sei lá, escola de Tiago, em 2005, e tal, isso eu estou na carreira, legal, eu estou na carreira, e então eu estou assistindo a peça, e com uma peça estranha, esquisita, e aí eu estou vendo que a Antônia está falando, e ela está no meio da palavra, começa a falar de outro assunto, ela está falando assim, não, porque o copo, hoje eu vou na casa do meu pai, e eu, o sol, eu falei, essa mulher está tendo um troço, ela está refartando aqui, a peça era horrorosa, ela estava péssima, mas ela estava tendo um surdo, porque ela falava de um assunto, e mudava para outro nada, então ela estava, não, hoje eu estou aqui, na escola de Tiago, e eu falei, maravilha, eu vou ficar, porque ela vai morrer, de verdade, eu falei, eu vou estar no dia, que a Antônia Guerreiro morreu, e eu vou contar essa história, para as pessoas, porra, sabe a Antônia, você estava lá, a Antônia morreu, e eu fiquei assistindo, pronto já, abri meu piquenique, para ver a Antônia morrer, de verdade, porque estava uma peça, estranhíssima e tal, mas aí, foi ficando insuportável, 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 fui embora no meio, não aguentei, no meio não, com 20 minutos, eu falei, ah, ela que morra, não quero nem saber, porque estou morrendo eu, por dentro, e aí, coincidentemente, eu saí de lá, fui para a casa do amigo, que já estava, até o Marquinhos, Marcos Magelo, e cheguei lá, falei, está vestindo a peça toda, não fui embora, não aguentei, ele falou, ah, meu amigo, está fazendo o ponto eletrônico dela, eu falei, ah, então era isso, ela ia falando o texto, e o ponto falava o texto certo, então eu estava aqui, o copo, hoje vou na escola de teatro, eu falei, ah, meu Deus, que loucura, e aí, então, quer dizer, uma peça de teatro, né, Tony Carrilho, pode ser insuportável, tal qual, uma comédia péssima, que você vai ficando constrangido, aquelas pessoas fazendo aquela piada, vai sendo horrível, vai sendo horrível, o pior sentimento para a plateia, é o constrangimento, né, e você só achar ruim, uma pessoa erra o gosto, falar assim, ah, o que? Quando você fica, ah, tadinho, quando você faz, quando você vira a cabecinha assim, é que dá as coisas assim, ah, que triste, então, então eu comecei a sacar, aquilo que a Serena tinha, sabe, prega, e o que eu estava aprendendo no teatro, eu podia usar na comédia, como se comédia não fosse teatro, a gente separa, não tem comédia, tem teatro, né, e na verdade é isso, é você conseguir fazer do mesmo jeito, e aí eu comecei a fazer stand-up, e em 2007, comecei a fazer stand-up, nunca tinha feito a minha vida, é, nem sabia exatamente o que era, porque não era exatamente popular aqui, mas curiosamente, quando eu estava escrevendo, eu escrevia de tudo, e um dia eu escrevi um texto, eu não sabia o que era, que era eu falando de gente chata, eu falei, mas será que isso é o peço, isso é o que é isso, não sei, tem um dia quando o Claudio Carlos Rosaga, que é o fundador do Comédia IPEC, é o primeiro grupo de stand-up no Brasil, falou, Fábio, você não quer fazer stand-up, você conta umas histórias, você, é extrovertido, você não quer fazer stand-up, eu falei, o que é isso, ele falou, não, fala de algum assunto, eu cheguei em casa, eu li aquilo ali, eu falei, Claudio, eu tenho isso aqui, vem com isso, ele falou, isso é stand-up, eu falei, olha que curioso, eu escrevi stand-up, nem sabia, que legal, e aí, fui fazer, e fui de bermuda, chinelo, fazer, as pessoas, como é que você veio de chinelo, fazer, eu falei, aí que eu fui fazer chinelo toda vez, hoje, eu sinto que alguém fala, não pode, eu falo, mas é agora que eu vou fazer isso muito, e aí, eu me apresento de chinelo até hoje, e já virou, até, agora nem, tá frio, faço de chinelo, só porque eu virou até, eu quero fazer agora mesmo, mas eu comecei a fazer stand-up, e comecei a estudar comédia, foi aí que eu comecei a estudar mesmo a comédia, e entender as pequenas variações, porque na comédia, uma vírgula, é o que separa o aplauso, do silêncio absoluto, de verdade, eu tô fazendo aqui, faço uma pausa, ninguém riu, se eu tô falando aqui, não faço a pausa, todo mundo dá risada, por quê? Porque é assim que funciona, muitas vezes tem explicação, muitas vezes não, tem palavras, se você fala pepino, não é graça, mas perigela é divertido, não sei por quê, não sei, às vezes a gente tá falando no texto, eu falo, não, porque a piscina é azul, alguém fala, não fala azul não, fala verde, e verde é engraçado, então, a comédia tem essa coisa, de estudo aprofundado por trás, porque cada frase, cada piada que você perde, é um tiro no peito, o que acontece, e fazendo, às vezes você engasga, às vezes você riu, o Steve Martin, no livro dele diz, não dá para falar isso, nunca nenhum lugar, é ideal para a comédia, porque sempre vai ter alguém, que tosse, olha, tu sei, sempre, sempre vai ter alguém, que passa atrás, alguém que levanta, velho reira, uma luz que acendeu, um fundo que pescou, passou um morcego, um randoneado, passou um não sei o que, a mantera arranjou, nunca, nenhum lugar é totalmente propício, para a comédia, porque sempre alguém, vai chamar a atenção, de alguma forma, por algum lado, e alguém vai desviar o olhar, e você como comediante, vai falar, não foi todo mundo, que riu essa piada, que teve um maldito, que olhou para o lado, para fazer aquilo, então, é difícil, muito por conta disso, porque você está concorrendo, com tudo, você está concorrendo, com qualquer coisa, que te tire a atenção, ainda mais, hoje, aquele papo, clichê, do mundo de hoje, todo mundo, com celular, com iPad, com sem paciência, sem tempo, daqui a 15 minutos, aqui já está, já vi a peça, vamos embora, então, tem essa ansiedade, em todo mundo, e a comédia, o stand-up, imprimiu um ritmo, muito alucinante, de piada, meio que piada, cada 15 segundos, tem uma piada, então, é um ritmo, muito, muito, muito frenético, e rolou um papo, lá no Rio, acho que há uns 5 anos, de que, quando vocês colocam aqui, stand-up, não é teatro, começou a ter esse papo, como se isso fosse, até importante, de alguma forma, e assim, se as pessoas, ah, não é teatro, então não vou assistir, eu estava aí, achando que era teatro, agora não é teatro, não vamos assistir, mas enfim, e é curioso, porque, o que eu falava, muito assim, para mim, canto faz a definição, se stand-up, é teatro ou não, eu decorei um texto, eu escrevi um texto, estou em cima de um palco, fazendo esse texto, da mesma forma, todos os dias, para o público diferente, dar risada, e a cada dia, eu vou mexendo, modificando o texto, para achar a perfeição disso, se isso não é teatro, então, eu não sei o que é teatro, mas, tanto faz, porque a ideia é, é você conseguir fazer aquilo ali, de verdade, e eu comecei a usar muito, por ser ator, e por ter feito isso, antes de stand-up, de qualquer outra coisa, ser ator, eu comecei a usar isso, muito para mim, comecei a usar, no stand-up não tem nada, tem um pedestal, um microfone e eu, falei, então, tem que usar esse pedestal, esse microfone e eu, de todas as formas possíveis, isso é teatro, você poder pegar esse pedestal, e virar uma arma, e virar, não, um negócio para você dançar de lambada, qualquer coisa, e não ser simplesmente, eu parado falando, eu comecei a tentar usar isso, para mim também, então, a minha cabeça, pensa teatro, a minha cabeça, pensa em como, cênicamente, isso pode funcionar, em como eu posso, transformar as coisas, e o teatro, para isso que é maravilhoso, que é você falar, que tem então, um homem obeso, e vocês viram, um homem obeso, está aqui, um homem obeso, não precisa ter um homem obeso, a gente está vendo, agora, se eu vejo um homem obeso, vocês veem um homem obeso, com detalhes, vocês veem a verruga do nariz dele, se eu estou vendo esse homem obeso, e ele é careca, vocês já viram que ele é careca, e eu comecei a perceber, que a plateia reagia dessa forma, quando eu estou fazendo um stand-up, e eu faço, uma imitação de Guinu, quando eu penso no Guinu, a risada da plateia, é cinco vezes maior, que quando eu só faço, o posto do Guinu, as pessoas vão rir, é uma piada divertida, e eu faço o Guinu, e todo mundo rir, mas quando eu faço o Guinu, de verdade, as pessoas ficam loucas, elas aplaudem, porque elas veem o Guinu, e eu acho isso tão curioso, o teatro tem isso, de repente eu viro o Guinu, porque eu acho que eu sou um Guinu, e as pessoas falam, é, ele é o Guinu mesmo, é do caralho, é o Guinu, e eu comecei a entender isso, que eu tinha que cada vez, fazer mais de verdade, mais de verdade, não importando se é, o meu stand-up, se é um filme, ou se é, o Porta dos Fundos, é de verdade, então, quando a gente chega, no Porta dos Fundos, e eu vejo, aqueles atores ali, aqueles comediantes, mas todos os atores, acima de tudo, para abrir, é sempre bom abrir, nunca fechar, quanto mais aberto, melhor, talvez em vários sentidos, mas, é, de verdade, é muito ruim, você ficar uma coisinha só, hoje em dia, e sempre legal assim, você vê aqueles atores de saúde, aqueles atores de verdade, fazendo ali, então, você vê o Gregório, ele não é o Gregório, ele é Moisés, e ele é Moisés mesmo, ele faz Moisés, ele está com as placas, a gente acredita, que a gente é aquilo ali, e eu achei curioso, porque, é natural, aquilo que foi um papo, a gente falou, gente, vamos acreditar, então, de verdade, quando a gente for fazer Moisés, vamos fazer, não, foi um pensamento, de todos juntos, naquele grupo, aquelas cabeças, chegaram àquele tipo, de interpretação, se eu acho isso, é esquisito de dizer, mas, por uma sacação, de que tinha que ser de verdade, então, tudo que a gente, tudo que eu tento fazer ali, no porto, ou fora dele, de verdade, é a coisa mais imbecil do mundo, de verdade, fazer um stand-up, a peça comercial, para ganhar milhões, ficar ricos, e ganhar o preconceito de todos, mas o Guindu, é o Guindu de verdade, é, então, assim, é isso que eu acho interessante, é, conseguir fazer aquilo ali, estar aquilo ali, e quando a gente chega no Porto dos Fundos, as pessoas falam muito, ah, mas o que é o Porto dos Fundos, o que é, para mim, sempre, qualquer, é, grupo que surja, que se destaque, se destaque, é a reunião daquelas cabeças, é aquele diretor, com aqueles atores, com aqueles redatores, juntos, que fazem a coisa acontecer, não adianta, não adianta, você pode ter tempo de um tal grupo de pessoas, se você quiser, se você não tiver aquelas cabeças, que funcionem juntas, que trabalhem para um fim, e que tem, obviamente, um talento ali deles, é, não rola, não acontece, porque, ah, por que que aconteceu o Porto, não aconteceu o outro, porque só o Porto é aquele diretor, que dirige daquele jeito, tem aqueles redatores que servem daquela forma, aqueles atores que fazem daquele jeito, é, então, a reunião, eu sempre fui muito de grupo, é, na escola de teatro, eu me juntei com o Paulo Gustavo, com o Marquinhos, para a gente fazer coisa, é, o Comédia Interno, grupo de stand-up, que eu me juntei para fazer, o Porto dos Fundos é um grupo de atores, porque eu sempre, eu sempre acreditei muito nessa união, um levantar o outro, você pegar o talento, o melhor, o super poder de cada um, e juntar e fazer, é, a Liga da Justiça, então, é, em todos os sentidos, é, então, essas cabeças, se juntar com as cabeças certas, que você tem afinidade, e que você admire, é, foi, assim, um ponto que eu, que eu, de cara saquei, que vale, é, claro que eu faço o meu show solo hoje, não estou no grupo, mas foi o aprendizado do Comédia em Pé, e eu não saio do grupo, eu estou sempre envolvido com o grupo, é, sempre, eu percebo isso, que eu estou, se eu sair do Comédia em Pé, agora eu estou no Porto dos Fundos, e se eu sair do Porto dos Fundos, eu vou, é, talvez seja a sensação de criar, e eu faço muita coisa sozinho, eu faço muita coisa do meu jeito, como eu quero, eu escrevo, eu faço, mas eu estou sempre me apoiando em algum grupo, para, para subir junto, assim, a sensação que me dá, é que é sempre melhor, quando a gente acha essas pessoas, se junta elas, e, e sobe todo mundo junto, é, e o Porto dos Fundos, hoje, vai fazer dois anos agora, dia 6 de agosto, então só tem dois anos, a gente já tem mais de um bilhão de views, é, e foi um negócio, que pegou todo mundo muito de surpresa, a gente nunca imaginou, a gente achou que ia dar certo, a gente estava postando aquilo, mas a gente não achou que ia estar tão certo, tão bom no tempo, é, e a gente até agora, não entende direito o que está acontecendo, saúde de novo, eu fui para Portugal, agora, fazer um show em Portugal, e eu fiz um show para 6 mil portugueses, que estavam lá, no teatro de arena, eu fiz um lugar, que é um monte de tentorada, um campo pequeno, e aí, era uma loucura, porque aquelas pessoas só estavam lá, por conta do Porto dos Fundos, por conta da internet, né, as pessoas não me conheciam na TV, porque viviam, não, elas viam o Porto dos Fundos, e eu falei, olha que loucura, eu estou em outro país, claro, é a mesma língua, mas eu estou em outro país, do outro lado do mundo, fazendo show, no meu dia, não mudei nada o show, continuei falando, as vezes eu falo aqui, e as pessoas estão rindo, e vieram aqui ver por conta disso, e aí, quando lá atrás, as pessoas falaram, por que vocês não vão para a TV, por que o Porto não foi para a TV, por que vocês não vão para a TV, eu falei, se eu estivesse na TV, eu nunca estaria em Portugal, fazendo show para as pessoas, por que não chega, a gente estaria aqui parado, então, eu comecei a perceber também, como hoje em dia, as coisas estão, não tem mais São Paulo, Brasil, Portugal, é o mundo todo, aí eu estava, fui assistir o Monty Python, lá em Londres, e aí estava lá, e aí veio o colombiano, falar para a Cifra, contra os fundos, e aí veio o italiano, falar que vê, que não entende muita coisa, mas acha muito divertido, teve um que foi um americano, que falou para mim, assim, olha, eu não entendi uma palavra, você fala, você é hilário, você faz uma ação, achei hilário, eu falei, mas como é que é hilário, não sei se tem um corpo engraçado, não sei se você achou, achei isso muito bom, se tem um corpo engraçado, é melhor é, mas, mas, então, é legal ver isso, uma coisa começa a chegar, e como a comédia, é universal, e como a comédia, chega em todo lugar, a gente no Porto, tenta fazer sempre coisas mais abrangentes, nunca coisa muito específica, mesmo quando a gente vai falar dos protestos, a gente não fala do protesto de junho, que aconteceu aqui, daquela pessoa, a gente fala sobre o protesto de um modo geral, porque a gente tem essa noção, de que comédia fica datada, mas a comédia datada, fica datada mais rápido, a gente fazer um humor, falando sobre aquele, se eu for falar sobre o Feliciano, daqui a um ano, ninguém vai saber que é o Feliciano, mas se eu falar sobre o deputado, pastor, aí a gente vai ter para sempre, infelizmente, deputados e pastores, que vão fazer a coisa, então, é legal a gente conseguir, fazer a coisa abrangente mesmo, e o pensamento no Porto foi muito esse, desde sempre, a comédia é muito capaz disso, de fazer o cara, o americano, rir, de um tipo de humor nosso, e o colombiano, não conseguir entender e dar risada, e perder umas palavras, mas chegar naquilo, então, mais ou menos a trajetória assim, claro que eu, ocultei coisas do tipo, eu escrevi para o Zorra Total, mas não tem noção, não tem o que dizer, não precisa eu falar esse tipo de coisa, para perder o respeito de vocês, mas mesmo no Zorra, que foi como eu entrei na Globo, eu entrei escrevendo o Zorra, o Maurício Sherman foi me assistir, no Infraturas, e me chamou para o Zorra, e eu fiquei muito na dúvida, e tal, porque eu falei, bom, é o Zorra e tal, mas foi muito interessante, porque nos quatro anos, quatro anos, o Zorra, eu aprendi a escrever em grupo, porque a escrita é um trabalho muito solitário, você vai tocar, você escreve e tal, e ali, eram quatro redatores, tendo ideia, ali na hora, falando e escrevendo, enquanto não ia falando, e você, e eu aprendi que, suas ideias podem não ser tão boas, que pessoas podem ter ideias melhores que as suas, que a sua ideia pode ser, o trampolim para uma pessoa ter uma ideia muito melhor que a tua, que você pode acordar sem ideia, porque vai ter alguém que vai ter uma ideia, graças a Deus, então, é interessante isso, porque te coloca num outro lugar, porque, claro, quando você escreve uma coisa, partes do pressuposto que você acha aquilo bom, eu escrevi isso, eu achei legal, eu quero mostrar, e as pessoas olham e falam, não, Fábio, isso é muito ruim, sem graça, e aí você fala, caralho, mas é porque eu achei engraçado, isso é, mas não é, e aí a gente está num lugar que você tem que falar, então, tá bom, vamos escrever outra coisa, vamos fazer, e vice-versa, e também ter o poder de pegar o texto de alguém e falar assim, isso não está bom, mas uma coisa que é muito interessante, e depois que eu comecei a dirigir, eu também percebi isso, o professor tem muito isso, o professor vê uma cena, a cena é horrível, é pavorosa, o aluno é péssimo, e aquilo foi horrível, mas ele não pode falar isso, ele não pode falar, você é uma fraude, vai embora, ele, mas alguma coisa ali presta, sempre, alguma coisa presta, não pode ser uma pausa, uma respiração, um sorriso, se apega no que presta, então, é um pouco isso, às vezes, quando eu comecei a dirigir, teatro, e é a coisa que eu mais gosto de fazer, é dirigir teatro, e curiosamente, eu não dirigi nenhuma comédia, não, até dirigi, bem que nem no front, mas de um modo geral, eu dirigi uns dramas, assim, pesadões, assim, e daqui a pouco eu entro nisso, mas, você assiste um ensaio, e é horroroso, e as atrizes estão péssimas, e atoram, bicho, porque você fala para ele, não sei se eu gostei, está bom para sempre, ele tem depressão, ele chora, ficou horrível, eu não quero mais isso, está perto, se você fala que está bom, ele fica mal, ele fala, mas não ficou ótimo, mas para ela, está ótimo, mas não ficou genial, você fala, caralho, o que você quer? Mas então, é delicadíssimo, você falar, e eu dirigi uma peça, que eram cinco atrizes, fazendo monólogo, cada uma delas, e aí, vinha uma cena, e a primeira delas, uma das que eu dirigi, ela foi fazer, uma cena, e era um drama, da mulher que perdiu o marido, a história, chamava Palavras na Brisa Noturna, é uma peça que, inspirada no livro, As Boas Mulheres da China, da Xin Han, que aliás, é um livro muito, muito legal, que é um programa de rádio, que a Xin Han tinha na China, que as mulheres mandavam cartas, foi na época da Revolução Cultural Chinesa, e aí, eu extraí desse livro, pedi para as atrizes escolherem, os pontos, as cartas que elas mais gostavam, e eu escrevi, aquela história, para elas fazerem monólogos, e aí, uma desses monólogos, era uma mulher que foi esperando, 45 anos, uma boa da vida dela, e que achou que tinha morrido, eles foram separados, aí quando elas se encontram, obviamente que eles estão casados com filhas, e ela fica péssima, então eles morrem, sempre, essas histórias são todas assim, maravilhosas, e aí, ela começou a fazer a cena, e ela começou a fazer a cena, eu falei, então vai lá, faz, vamos ver o que você pensou, e ela fez um negócio, que era pavoroso, com mãos e gestos, e meu Deus, e não sei o que, e teve uma hora, que ela ficou parada, e falou uma coisa, eu falei, você vai fazer essa cena inteira parada, e ela fez a cena inteira parada, olhando, falando, muda, e toda molhada, as atrises molhavam ela, e ela ficava parada, parada, foi maravilhoso, foi genial, ela fazia a cena brilhantemente, e foi maravilhoso para mim, que eu consegui fazer ela parar, mas, mas tudo com ação física, ela falava na intenção, e a água gerava coisa nela, e o figurino era todo pensado, para trazer algum tipo de memória para ela, e a água escorrendo, e aí, é muito legal trabalhar, dirigir, e ver como o ator reage, aquilo que você fala, e apesar de eu deixar muito aberto, e é o que eu aprendi também com a Serena, tudo parte muito do ator, o ator que propõe, o ator que escolhe, é claro que o diretor direciona aquilo ali, e pega esses lugares preciosos, que a gente consegue observar de fora, mas, como a gente responde, retruca, como a gente tem, a resistência é muito difícil, não quer fazer, então ela molhada, ela ficava toda, a cena era linda, ela toda molhada, parada falando o texto, e um dia no ensaio, ela falou, não vou ficar molhada, porque um dia eu vou ficar gripada, eu falei, o que? você está falando, Patrícia, um dia eu vou ficar gripada, e eu falei, você vai ficar molhada, eu quero nem saber, acho que no outro dia, eu falei, hoje eu não vou molhar, então tá bom, fecha o olho, e isso, agora eu vou te molhar, tá? Imagina, e a cena maravilhosa, fazendo tudo ótimo, a atriz entrando no, mas de que ele, não, mas meu cabelo vai pingar, você está louco, e aí, fez a cena, então, é legal entender, todos esses lugares, eu gosto de estar em todos esses lugares, eu escrevo, eu atuo, dirijo, e claro que, a gente vai se descobrindo, às vezes, tem gente que fala, eu não sei escrever, eu não consigo escrever, claro que tem gente, não adianta, tem o Gabriel Garcia Marques, e tem o cara que não sabe escrever, é assim que é no mundo, mas tem também, o cara que interpreta, o cara que não interpreta, enfim, mas a prática, o treino, da escrita, da observação, de dirigir, de atuar, de perceber, e cada show que eu faço de stand-up, tentar achar uma piada nova, dentro daquilo ali, perceber que pausa é essa, e perceber que a piada, vai envelhecendo, durante o show, e que a piada, que funcionava muito, deixa de funcionar, por quê? Por culpa minha, o que eu estou fazendo de errado, o que eu não estou fazendo, e se perceber, o tempo todo, é importantíssimo, e isso que eu vou percebendo, cada vez mais, nessa trajetória, que o importante é, observar, e fazer aquilo de verdade, tanto na direção, e quando eu, eu dirigi, eu me apeguei por isso, eu adorei dirigir, talvez, porque eu seja muito, eu gosto de fazer tudo, e na direção, você faz meio que tudo, porque você está olhando, tem que ver o figurino, tem que ver o cenário, tem que pensar os atores, só que, é uma loucura, porque você precisa, também ser pai, daquelas pessoas, porque, ator, eles são atores, imagina, cinco atrizes ainda, atriz então, é desesperador, porque daí, ela também, ela é mulher, e assim, começaram a entrar em TPM, juntas, e uma das atrizes, ela é minha ex-mulher, então, é dificílimo, tudo no assunto, então, é muito curioso, então, eu gosto de tentar, de fazer, de não parar de fazer, de me jogar mesmo, assim, de fazer a televisão, e de fazer a internet, e de fazer o teatro, e de fazer o cinema, e poder crescer nisso, e poder fazer o filme comercial, e poder fazer, o meu stand up, para isso, também, poder me gerar, é com isso, que eu também, consigo fazer, o estúdio Stanislavski, do qual eu sou sócio, e também, boto dinheiro lá, para ter uma pesquisa lá, e para poder estar lá, sempre, investigando, e para também, poder começar a fazer, os meus filmes, e poder fazer do meu jeito, do meu acredito, e tal, então, o que eu saquei, também, da minha carreira, dessa minha carreira, longa carreira, de dois anos de cinema, né amor, isso é maravilhoso, dessa minha longa carreira, é que, quanto mais eu tenho as rédeas, da minha situação, quanto mais eu quero fazer, aquilo que eu quero fazer, porque eu quero fazer, aquele projeto, mais eu faço aquilo de verdade, mais eu gosto daquilo que eu estou fazendo, parece meio óbvio, isso que eu estou falando, e é, mas é importante falar, porque a gente esquece, um pouco disso, porque, nessa carreira de ator, a gente vai fazendo, de tudo um pouco, né, eu já fiz, a Bela e a Fera, no shopping, sabe, no céu aberto, com a criança, puxando meu negócio, e eu, estudando na escola de teatro, para fazer uma coisa, estudando Beckett, e fazendo Príncipe, o Zapo, eu sou o Zapo, então a gente vai fazendo, de tudo um pouco, e assim que é, e a gente filipeta mesmo, e vai, eu e Paulo Gustavo, domingo, na Praia de Panema, só o meio dia, a gente filipeta, vai assistir nossa peça, vai assistir nossa peça, para dar 30 pessoas, e a gente, que no caralho, 30 pessoas, é, então a gente, tem que passar por tudo isso, e para isso, e gerando coisa, então, mais ou menos, é um pouco isso, e em relação a comédia, é, que é relegado, né, sempre, é, embora o clichê, de fazer rir, é mais difícil, fazer chorar, é, sempre aquele papo, que tem, ao mesmo tempo, tem aquele, aquele outro clichê, que é, nenhuma comédia, ganha Oscar, nenhuma comédia, premiada, é, nenhum, sempre, você tem, não tem como, você está lá, com o Pedro, Robin De Niro, Jack Nicholson, e aí você tem, o Jim Carrey, não, não fode, deixa rapidinho, o pessoal, está fazendo uma coisa séria, aí deixa, deixa eu assistir isso aqui, e aí a gente meio que, maloca esse pessoal da comédia, não canta assim, é, e muitas vezes, muitos comediantes, né, vão deixando de ser comediantes também, eles acham que vocês vão ficando meio envergonhados, vão ficando cansados de não conseguir ter o reconhecimento, ou de uma coisa, e começam a sentir, meio na obrigação, de fazer um drama, de fazer uma coisa séria, para mostrar que eu sei também, que tem coisa séria e tal, e aí começam a esquecer, e deixar, como se fosse meio envergonhoso, fazer comédia, como se fosse, ai, desculpa, eu faço comédia, né, desculpa atrapalhar, a paz de vocês, mas eu estou aqui, fazendo comédia, e quando é verdade, o mais legal, é todo mundo está rindo de você, né, as pessoas falam, muitas vezes falam, ah, olha para a tua cara, eu não tenho vontade de rir, eu falo, que ótimo, né, porque seria muito pior, a pessoa olhar para mim, tem vontade de chorar, e fala, ah, que merda, que horrível, então, é, 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 é legal isso, e é bom ter o reconhecimento das pessoas, e a, e a observação da plateia, é muito interessante também, e fazendo comédia, a gente tem isso muito mais claro, isso é uma, uma grande vantagem para quem faz comédia, que se você faz um rame, a Ofélia se mata, você olha para a plateia, mas está assim, você não sabe se é uma plateia assim, que merda, que pressa horrível, mas a pessoa está aqui, maravilha, a Ofélia é genial, agora, se você faz uma comédia, a plateia está assim, está uma merda, não tem uma chance, se você fazer uma comédia, que ninguém rir, ninguém, pô, maravilhoso, não é, porra, eu acabei, eu entendi, estou rindo muito, assim, mas em um outro lugar, no lugar, né, então, é muito imediato, então, uma comédia, você observa a plateia, imediatamente, fiz uma piada, funcionou, ela é boa essa piada, ela está funcionando, fica o seguinte, funcionou, médio, e para que eu errei, não fiz, então, você consegue se treinar, fazendo, ao vivo, né, e isso é maravilhoso, e aí, quando entra a plateia, a gente muda a peça, estou no conta disso, porque vai entrando gente, vai rindo daquilo, vai dando aquela pausa, que a gente tem que dar, então, o estudo da plateia, é muito interessante também, da observação, tem uma coisa curiosa, as pessoas falam, eu faço meu stand-up, eu falo muito rápido, e eu, no stand-up, me atrapalha muito palma, qualquer tipo de coisa, a risada, já me atrapalha um pouco, porque eu fui indo, numa onda muito louca, a pessoa vai rindo, tem que dar uma segurada, e vou continuar a falar, então, as pessoas, quando alguém começa a aplaudir, eu já falo uma outra piada, para não ter esse aplauso, para passar reto, mas, aí, as pessoas falam, você, que é um comediante, conta aplauso, hoje, eu aplaudi oito vezes, cena reta e tal, e, para mim, eu percebo, quando a minha peça funciona, quando o meu stand-up funciona, é claro que tem que ter risada, mas, é quando eu vejo, um casal na plateia, se beijando, olha que curioso, porque, quando eu faço uma piada, as pessoas, e um casal se beija, é a confirmação, porque alguém levou, para assistir, ou foi a mulher que iria ver, ou o cara que iria ver, e a outra pessoa, foi do tipo, ai caralho, tá, vamos assistir, e, quando ele se beija, ele vai dizendo assim, puta, que bom que você me trouxe aqui, valeu, gostei, então, quando eu vejo, um beijo na plateia, eu falo, ótimo, feito, o trabalho foi entregue, maravilhoso, porque, porque ali, podia ser um caso de separação, né, a pessoa vai lá, ela vai assistir um negócio, eu rio, falo, nunca mais, volto nessa merda de você, eu falei que era para ficar em casa, então, quando eu, quando eu vejo o casal se beijando, então, é interessante observar a plateia, e perceber que, às vezes, os detalhes, são, são curiosos, porque as pessoas, também não sabem mais se portar no teatro, né, a pessoa, no cinema, ela come, ela fala no telefone, não sei o que, no teatro, eu tenho uma tia que fala, eu odeio teatro, eu odeio teatro, porque eu não quero ser responsável, pelo sucesso ou fracasso de alguém, no cinema, o Tom Cruise, e para o negócio dele, eu posso mostrar um peito, que ele vai continuar igual, fazendo, no teatro, eu estou no teatro, e faço assim, o ator, viu, o ator já fala, ele não está gostando, é uma merda, essa peça está horrível, eu vou embora, é quando você, ele se influenciou, a peça do cara, porque você, gostou a cabeça, e ela fala, eu tenho pavor disso, e aí, quando eu quero ir ao banheiro, eu quero ir ao banheiro, às vezes eu estou rindo muito, eu quero ver xixi, mas eu levanto meu bem, e o ator já fala, não está gostando, está indo ao banheiro, sabe, então eu falo, eu tenho pavor do teatro, eu não vou, se for para ir, eu quero estar na última fila, e sentar na pijapé da porta, que é para não interferir em nada, e é verdade, não adianta, é a coisa do ao vivo, nada substitui o ao vivo, o alívio, o contato, o teatro é teatro por isso, o teatro filmado, não é teatro, porque não está ali, por definição, o teatro não é filmado, mas tem uma coisa da plateia, não saber mais como se comportar, numa peça, em qualquer ocasião, as pessoas não fazem mais a menor ideia, de como se comportar, e eu estou me colocando no lugar das pessoas, às vezes, eu me pego numa peça assistindo, e estou um bucejão, está cansado, é isso, estou no teatro, não posso bucejar, espera aí, porque é natural, é a sua reação, a gente é isso, mas tem esse, então é interessante também, observar a plateia, e a comédia proporciona muito isso, a observação da plateia, agora eu estou falando muito assim, mas alguém quer fazer pergunta, quer fazer pergunta, se a gente acha,